Olá, boa noite! Estamos chegando para mais um Camisa 12 e claro, falar de tudo que rolou nessa liga, uma liga onde que ficou, vai acontecer ou não, é jogo amistoso, mas as equipes entraram em campo e como ficou a história? Você vai saber tudo daqui a pouquinho no Camisa 12. Atlético dentro do Mineirão perdeu para o Flamengo, Cruzeiro ficou naquele empate com o Criciúma, Fluminense perdeu a cabeça e o jogo, Fred, expulso. E se muito mais você vai curtir agora com a gente aqui no Camisa 12, Super I, Canal 20. Anota bem aí o horário, 19 horas, a gente vai bater no bolão e hoje ainda uma homenagem, homenagem essa a governador Valadares, Valadares que completa 78 anos e de muita luta, vitórias, né? Porque Valadares da época do Figueira, muitos anos atrás, virou essa cidade maravilhosa, polo da região, governador Valadares. Parabéns ao governador Valadares, esse povo maravilhoso, trabalhador, cidade onde que tem lindas garotas, né? E muitos homens trabalhadores, é claro. Gente, vamos começar o programa nesse clima de festa, né? E vocês estão sabendo aí, né? Comemoração para todo lado. Vamos ter aí no domingo a Rústica, né? Essa que vai ser lá na nova pista olímpica, aonde que vão dar a volta ali pela Lagoa do Pérola, mudando o local, né? Porque antes era na ilha, né? Saindo aqui de perto da prefeitura, dando a volta na ilha e voltando ao centro de Valadares. Agora mudou, vai ser lá na pista olímpica, tudo novinho, bonito e também mudando o ambiente. E claro, vocês devem ter acompanhado aqui o Luiz Souza, né? Conhecido como Luiz Pinga, um grande corredor de maratona, de rústicas todas e vai estar presente, né? Ele que mora nos Estados Unidos, já teve várias vezes aqui no Camisa 12, divulgando o atletismo em Valadares e claro, é presença garantida. E também teremos o skate, né? Que vai fazer a festa ali naquela alha de lazer, você indo para a ilha do lado direito, vai ter um campeonato a partir das 8 horas também, tá? Então tem muita festa, muita coisa bacana, Valadares aí com 78 anos e vamos esperar que tudo corra da melhor qualidade, isso mesmo. Então vamos curtir agora como ficou Cruzeiro, né? Um Criciúma a um, vamos acompanhar aí esse jogo e olha, tem um detalhe. Essa liga, gente, eu acho que promete sim. Ela serve de uma pré-temporada também, né? Como nós vamos ter agora o Campeonato Mineiro, começando também para as equipes do módulo 1 e também do módulo 2, né? E isso aí é importante que as equipes já vão pegando fôlego, porque a gente acompanhou aí alguns jogos e realmente os atletas estão voltando, o preparo físico ainda não é aquele preparo ideal, né? Para uma competição longa e olha que tem muita coisa para rolar esse ano, hein? Tem Libertadores, Copa do Brasil, o Brasileirão, essa liga agora, Campeonato Mineiro, enfim, muita coisa para acontecer. Então vou colocar na tela Cruzeiro 1, Criciúma 1, Liga. E aí teve o avanço e o Fábio já teve que trabalhar para valer. Nesse começo de temporada, mais uma vez, ó, a batida para o gol e a boa defesa do goleiro Fábio. Defesa difícil, porque é aquela bola que quica, né? Bola no Fabrício, por baixo, a sombra do Alisson! Gol do Cruzeiro! Vibro torçando no Cruzeiro também aqui, Danimberto Rilse! E a comemoração do Alisson é lá com os companheiros do Banco de Reservas, com o técnico David. Começou com o Manuel, passou pelo Fabrício. Aquela batida cruzada por baixo, teve o desvio no Marcos Vinícius. E aí o Alisson aproveitou, apareceu bem só para tirar do goleiro Luiz. Ficando com a sobra do Marlon, outro levantamento, Giareta! Gol do Criciúma! Diego Giareta! Diego Giareta! Na bola aérea, no cruzamento, na bola alçada na área. O Fábio saiu e ficou pelo meio do caminho. Diego Giareta é o que a gente fala de atacar a bola. Viu o levantamento do Willian, caprichou, botou para a área, o desvio e o Luiz pegou! Teve o desvio do Bruno Rodrigo! Que defesa difícil do goleiro Luiz, hein? Na verdade o desvio foi da zaga, né? Foi da zaga do time do Criciúma. Tocou na carequinha, eu troquei de carequinha, foi na carequinha do Rafael Silva. Olha lá a cobrança desse canteio. O Wellington Sassi na bola, levantamento, desvio, Giareta! Fábio! Simplesmente sensacional a defesa do goleiro do Cruzeiro! Impressionante, olha o que fez o goleiro Fábio, rapaz! O Diego Giareta estava ali praticamente na pequena área. Um chute a queimar roupa. Foi de cabeceira. E tá aí, de volta, e olha só, nossos convidados já chegaram. Tô aqui com a Samara e o nosso Mestre Sanchiles. Gente, boa noite. Boa noite, Martinho. Sejam bem-vindos, viu? Prazer em estar aqui novamente mais uma vez. Rapaz, você tá fazendo falta aqui, ué. Pois é, tanto tempo, hein? Tanto tempo, né? Mas graças a Deus, Deus encaminhou, né? Deu tudo certo, você veio. E a gente vai falar, né, do que vai acontecer. A gente tava falando até em off aqui, né, Sanchiles? Campeonato Mineiro, né? Exatamente, já é um evento aí da SNT. Tem titular do Campeonato Mineiro, mas na verdade vai ser com o cara de brasileiro, né? Como a gente tem os representantes de vários estados, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia. Então vai ser, além de um campeonato mineiro, uma confraternização entre todos os representantes do Instituto Disciplinar de Artes Marciais, né, com a qual tem a sede aqui em Valadares. Então vai ser uma honra pra gente estar reunindo todo mundo em Belo Horizonte. Eu escolhi Belo Horizonte justamente pelo fato de ser capital e por facilitar também o acesso pro pessoal que vem de outros estados, né? Às vezes vem de ônibus ou de avião, o que seja, facilita o acesso, né? Muito bacana, né? Esse é um grande evento, se Deus quiser. Isso vai ser mesmo, e também pra os alunos, né, que estão destacando, né? Vai ser muito bacana mesmo, né? Exatamente, a gente tem participação. Vai ter graduação? Então, graduação já é outra parte, né? Inclusive, mas está tendo. Teve Patinga, teve na Bahia mês passado. Agora, final de semana agora, nesse sede eu vou estar indo pro Espírito Santo, vou retornar, vou pra São Paulo. Só rodando no Brasil e o Brasil. Oh, rapaz, que beleza! Graças a Deus, toma uma bênção. Graças a Deus, é bênção mesmo. Temos aí o pessoal de fora também, provavelmente a gente vai pra Portugal agora no meio do ano. E Tailândia agora em março, se Deus quiser, a gente já está programando aí pelo menos com quatro atletas. E já vamos estar participando de um seminário também na terça-feira agora, com o mestre da Inglaterra, de um Muay Thai Boran, que é um Muay Thai mais primitivo. Então, a agenda está assim, bem recheada, bem lotada. Graças a Deus. O ano começou pé quente mesmo, hein? Realmente, pé quente, totalmente. Nossa! Samara, está competindo também? Treinando. Treinando é tudo. Samara, está com quantos aninhos, Samara? Onze. Olha aí, gente, é isso que eu falo. Não tem idade. Porque, se não me engano, a idade lá é cinco, né? A partir de quatro anos. Dos quatro aos noventa. Aí. Dos quatro aos noventa. Quatro aos noventa anos. Isso é... Basta ter atitude, né, Otinha? Ter atitude de começar, dar o primeiro passo, não tem segredo. Aí que tá, gente. É isso aí. Tem que começar. E desde pequeno também. Agora, é tipo uma coisa, superação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Porque a gente vai seguindo aqui a liga. Daqui a pouco eu volto falando com o Sanchez. Vamos acompanhar aqui como ficou o Atlético, né? O Atlético perdeu, hein, rapaz? É, lamentável. Dentro do Mineirão. Mas fez um primeiro tempo legal. É, fez um primeiro tempo razoável, né? É, agora, será que já sentiu a falta dos jogadores? Olha, Luano jogou. O Gê-Messon está negociando, né, com o Mônico da França, né? Não jogou ontem. Tiago Ribeiro também lesionado. O Carlos, né, que é o reserva do Lucas Prato também lesionado. Então, começou o ano no Atlético no Departamento Médico, né, Sanchez? Realmente faz muita falta, né? E perdeu dentro do Mineirão por 2x0. Pois é, complicado, mas... Agora, os atleticandos falam uma coisa. Nós não perdemos dentro de casa, né? Que o Cruzeiro fala que lá é a casa deles, né? Então... Nós estamos livres... Estamos livres dessa gozação, né? Mas brincadeiras à parte. Vamos lá. Atlético e Flamengo, vitória do Mengão. Atlético e Flamengo, primeira rodada da Primeira Liga. Mais de 30 mil pessoas no Mineirão. No primeiro tempo, o Atlético teve as melhores chances. Tiago acertou o travessão após cobrança de escanteio. O Atlético quase abre o placar neste lance. No contra-ataque em velocidade, puxado por Dátulo, ele toca para Lucas Prato, que cruza. A zaga salva o que seria o gol de Giovanni Augusto. Nesta jogada individual, Dátulo chuta com perigo. No segundo tempo, o Flamengo abre o placar com Paolo Guerreiro. Guerreiro faz também o segundo. Final, Atlético 0, Flamengo 2. Então tá aí, Flamengo 2, Atlético 0. Jogo esse que aconteceu no Mineirão ontem, às 22 horas. E o Atlético, como eu falei, o Atlético parece que sentiu a falta do Luan. Patrick no lugar do Luan, gente, eu acho que não tem nada a ver. O Patrick parece que ele é pesadão. O Luan já é aquele cara mais solto, tem raça. Enfim, o Atlético perdeu duas oportunidades, vocês viram aí. Não deu para fazer, mas a liga está começando agora. E dá para correr atrás do prejuízo, ok? Agora, quem não foi muito bem foi o Fluminense. O Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense. Ainda teve o Fred expulso. Vamos acompanhar. No primeiro tempo, o Fred tentou a finalização depois do cruzamento na direita. E teve uma confusão aí, ó, que no segundo tempo o próprio Fred discutiu ali com o Lé, o lateral do Atlético Paranaense, e os dois foram expulsos. O Fred teria dado um soco, né? É. É, ele deu um soco, até vi as imagens aqui na internet. A gente, acho que não tem aí, nesse ângulo, não dá para ver. E o Léo, pelo menos nesse lance, não fez absolutamente nada para ser expulso. Na verdade, por esse lance, deveria só ser o Fred expulso. A gente vê o Léo que sai reclamando aí. Não sei se antes ele fez alguma coisa, mas no lance em si, o jogador do Atlético Paranaense não fez nada. E aí, o gol do Atlético Paranaense, de quem? Ah, claro, Vinícius, a lei do ex. A lei do ex, outra vez. Sempre imperando. Tá aí, ó, Atlético Paranaense, 1 a 0, em cima do Fluminense. Primeira rodada da Primeira Liga. E aí, temos mais lances da partida e tudo mais. Só que gol mesmo, só tem esse aí. É isso. No outro jogo, já encerrado pela Primeira Liga. Então, tá aí, Fluminense com o Fred, né, logo de cara, sendo expulso. Esse jogo foi no Rio de Janeiro, em volta redonda. E o Atlético Paranaense, então, foi lá e deu aquela fisgada. Agora, voltando aqui, eu queria até que o Sanchires mostrasse essa luva aqui. Essa luva aí é pra competição. Tem o pena, tem o peso pesado? Exatamente. A luva, no caso, tem uma especificação, as conhecidas, onça. É a luva de 10, 12, 14, 16 onças, né. Ou seja, 16 onças, essa, por exemplo, é uma de 14 onças. É uma luva de tamanho razoável. É 16 de um tamanho, mas... Ah, tá, mas isso corresponde a algum peso nela? Exatamente, a espessora, né, 16 onças, por exemplo, é bem mais macia. É mais recomendável, com treinamento mais, diria, mais suave. E a de 10, por exemplo, ela já é mais bem justinha, né. Falar nisso, gente, a nossa amiga, né, que esteve aqui na Superi, a Lohane. A Lohane tá na academia há mais tempo, né, já tem um ano. É, já tem... Se não tiver um ano, tem quase um ano. Tem quase um ano, né. Tá fera. Aí ela usa qual, essa aqui? Ela usa essa, usa uma de 14, não tem uma especificação dentro do treino, né. A dela, se eu não me engano, é de 14. Ah, beleza. E ali tem mais o quê? Essa aí é a proteção, né? A luva de foca, a que a gente tem. Ah, tá, essa é pro treino, né. Treino chute, ajoelhadas, caneladas, né. Essa aqui, a gente descer a canelada, ajoelhada. E agora eu tô pancada. Agora eu tô pancada. Ah, agora eu tô pancada. Ela tá desesperando lá, sei o que eu tô ganhando. Ah, pois é. Ela me chamou mesmo. Eu tô quase criando coragem ainda. Não, mas sim. Mas é interessante, olha só pra você ver. Por isso que tem que ter segurança. E claro que não vai chegando lá e vai colocando e vai partir, não. Isso aí tem uma estrutura, né, o Sanchez? Exatamente. Tem toda uma preparação, preparação física, né. A qual inclui abdominal, flexão, agachamento. Todo um preparo físico é resistência, de exercício localizado, exercício aeróbico, alongamento. E depois entra a parte técnica, né. Socar, chutar, esquivar, bloquear. Aprender a usar de forma adequada os cotovelos, os joelhos, os chutes, né. E as técnicas de defesa pessoal também, as quais englobam a arte do Muay Thai, né. Então isso tudo é agregado e o atleta vai automaticamente a cada treino ali evoluindo e subindo degrau a degrau. Não tem segredo. Segredo é só começar. Muito bacana. E com muita segurança, é claro, né. Exatamente. A gente sempre tem os equipamentos. Pelo que você tem os equipamentos de primeira linha, né. E as aulas? Como tá sendo lá? De manhã, de tarde, à noite? De manhã, à tarde, às quatro horas, às dezesseis horas, né. Dezoito e trinta, dezenove e trinta. Várias aulas particulares. Inclusive muitas mulheres esse ano. Esse ano acho que superou o número de mulheres aí praticando o Muay Thai, né. Eu acredito que são mais de vinte mulheres lá. É isso que é importante, gente. Porque foi ontem mesmo a gente estava comentando aqui, no Camisa 12. Então, como que o esporte hoje, a classe, né. Vamos colocar assim, o lado feminino está competindo mesmo. E isso aí é muito legal. É muito importante. Não só na área do futebol, que tem essa seleção brasileira aí, das meninas que ganham tudo. E também nas outras modalidades, ciclismo, né. No judô. Enfim. Tem que fazer isso mesmo. Tem que acompanhar. Olha aqui do lado, ó. Está acompanhando aqui, ó. Olha só. Daqui uns dias está aí, ó. E destaque, né, Sanchiles? Exatamente. Não é? E ela está começando, tem 11 anos, né. 11 anos, está começando. E é aí, gente. É o início de tudo. Então, tem que começar e colocar a mente nesse foco. Porque você já sabe, né. Aquele lance, né. Mente vazia, né. Tem o caminho, né. Exatamente. Inclusive, a Lohane foi uma grande influência aí por essa mulherada aí que tem aderido. Às vezes elas ficam meio cismadas, com medo de entrar e machucar, se lesionar, enfim. Mas quando entram ali e vê que não é nada daquilo, começa a ter um resultado não só físico, mas também psicológico, né, de certa forma. Porque o treinamento ali te ajuda a liberar do estresse, a te aliviar a tensão do dia a dia, do trabalho. Isso aí é o mais gratificante de a gente ouvir os relatos que a gente tem lá de pessoas que já abandonaram as drogas, outras que fumavam há 20 anos, pararam de fumar, melhorou a relação com a esposa, com os filhos, os filhos, enfim. Isso tudo aí faz a diferença, né. Eu acho que a parte da luta é só um detalhe ali, né. O resultado final que é o mais importante. A gente voltando a falar da Lohane, no início eu achei que ia ser fogo de palha. Que ela ia, não ia aguentar, ia sair, mas ela está de parabéns. Está de parabéns porque ela é uma guerreira. E ela teve esse objetivo de continuar. E isso aí, gente, não é fácil. Quem olha assim, igual o Sanchiro estava falando, é aquela coisa de pancada, vocês estão vendo isso aqui. Mas o que perde de caloria, o que é bom para o corpo, o organismo, agradece. E isso aí a pessoa tira o estresse, né. E claro também que tem aquelas corridas, né. A pessoa não vai chegando lá fria, tem uma série de exercícios e isso aí ajuda muito no dia a dia. E não é para chegar lá, ah, você é campeão, não. É pensando na saúde, né. Porque competir, claro que vai chegar um dia que vai competir. Vitórias, que sejam bem-vindas. Mas o melhor de tudo é estar participando. Isso que é interessante. Você falou em corrida, eu acho até importante citar a questão do empenho, da atitude, da dedicação da pessoa. A Lohana, por exemplo, ontem, que é o horário de treino, ela faz a aula particular, geralmente é meio-dia, meio-dia e meio, que é o horário que sobra disponível para estar praticando. E ontem ela resolveu fazer uma corrida e a gente foi correr naquele... E ontem estava um calor de 32 a 34 graus, abafado e sol quente. E a gente foi correr lá em torno ali da lagoa, subimos o Monte Santo Agostinho. Para quem conhece lá, sabe que ali é... É puxado. Como diz o Rô, são um morro sinistro ali, né. Não, é puxado. Fomos lá, fizemos o trajeto, fizemos o alongamento final e ela é bem guerreira, determinada. Ela é determinada, você falou tudo. Gente, vou para um breve intervalo, volto daqui a pouquinho com muito mais para vocês. Com 35 anos de tradição, a Nova Eletrônica é uma loja especializada em componentes eletrônicos, peças, acessórios, fios, suportes para TVs e micro-ondas, antenas para TVs, aparelhos digitais para TVs, microfones, telefones e alto-falantes. Atendimento de qualidade. Aceitamos cartões de crédito com o menor preço da cidade. A Nova Eletrônica fica na Rua São Paulo, número 388, Centro de Governador Valadares. Uma dica muito especial para você se divertir e trazer toda a sua família, Casa do Papai Noel, a 7 quilômetros da Rio Bahia, com acesso fácil, estrada calçada, aqui no Pico da Ibituruna. Olha, prepare-se, você vai se surpreender! As crianças vão adorar, tem tirolesa, esquibunda, pista de bicicleta e lógico, a Casa do Papai Noel. E para os adultos, aqui tem restaurante com cartáculo super variado, um lindo orquidário. E para relaxar, o ar puro da montanha e toda a beleza do Pico da Ibituruna. E olha só, o acesso é super fácil, com estrada calçada em ótimas condições. A Casa do Papai Noel fica a apenas 7 quilômetros da Rio Bahia. Então venha viver momentos especiais aqui na Casa do Papai Noel. Funciona todos os sábados, domingos e feriados. Quer um programa para toda a família? A Casa do Papai Noel vai te encantar! O Laboratório Patologia Clínica está no mercado há 50 anos. Realiza vários exames com a segurança e qualidade que você precisa. Exames de sangue, urina, DNA, teste do pezinho, entre outros. Venha fazer seu exame aqui e garanta o melhor atendimento. Fazemos coleta a domicílio ou no seu local de trabalho. Temos vários convênios. Para saber mais, ligue 32715318, rua Arthur Bernardes, número 1020, no centro de Governador Valadares. Se você quer o melhor para o seu carro, vem aqui para a Pirâmide Pneus. Aqui comigo o César, que vai falar sobre os produtos e serviços aqui da loja. Nós temos aqui alinhamento 3D, temos balanceamento, temos suspensão, serviço de suspensão, serviço de freios, de amortecedores, troca de óleo. Temos pneu de todas as marcas, temos pneu de carrinho de mão, temos pneu para motoca, cama de ar, para carreta, para automóveis, para carrinho de mão. Temos também belas condições de pagamento, que pode ser em quatro vezes, pode ser aviso com belo desconto. E os profissionais? São os excelentes, o melhor que a gente conseguiu no mercado, na área de suspensão, freio, amortecedores, no alinhamento, que é o 3D, a última geração. E rapidez no atendimento também, né? Rapidez no atendimento, que é o melhor que nós podemos fazer para vocês. Onde é que vocês ficam aqui em Valadares? Rua Marechal do Adoro, 423, telefone é 32719922. A segurança do seu carro está aqui na Pirâmide Pneus. Vem para cá! Rua Marechal do Adoro Alô meu amigo, olá minha amiga, aqui é o Hércule Gias. Se você quer ganhar seis meses de TV a cabo, isso mesmo, seis meses de TV a cabo com Telecine, HBO, Sport TV, Descobre, todos os canais para você acompanhar os documentários, acompanhar o esporte, enfim, tudo! Você quer ganhar seis meses de TV a cabo 0800? Mande agora uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui agora, falando por que você merece ganhar seis meses de TV a cabo 0800? TV a cabo, Valadares, como você! Quer ganhar seis meses de TV a cabo? Mande uma mensagem falando por que você merece ganhar seis meses de TV a cabo, TV a cabo, Valadares, como você! A Combrasil Cores Filial e Tinta Souvenir são duas marcas de tradição. Na loja você vai encontrar toda a linha Souvenir, Souvenir Acrílica Premium, tinta para gesso, seladores, verniz e muito mais. Oferecendo atendimento personalizado, agilidade na entrega e, é claro, o menor preço. Legal, já estamos de volta, hein? Agora eu quero que o San Chile dê o endereço da academia, né? Para que você possa ficar aí antenado e não perder tempo, né? Pega a caneta, vai lá, pega a caneta para anotar, papelzinho está na mão, beleza? Então fala aí, mano! Então, Votinho, a nossa academia, onde é que você vai treinar? Aonde que eu vou treinar? Fica na Avenida do Canal, no bairro Austinópolis, número 609, fica mais ou menos próximo ao Cemitério da Paz. Eu diria que um quarteirão antes do Cemitério da Paz. Nossa, um lugar bom, acesso fácil, telefone de contato. Telefone é 988071049 e tem também o nosso site, que é www.snteam.com.br. Isso aí! Nós já vai ter várias informações, claro. E aí? Quando que você vai competir? Ainda falta o tempo, né? Falta. Falta porque você está pegando aí dos treinamentos, né? Mas está aí, ó. Gente, ela está fazendo simbolicamente, né? Para você, você do sexo feminino, não tem esse negócio, não. Tem que ir lá, se inscrever, entendeu? E participar, legal? Eu falei de superação, né? Então, coloca aí pra gente, 70 anos, olha só pra você ver. Superação. Eu sou Manoel Balbuena, tenho 68 anos, sou campeão de culturismo, com as categorias de campeão de Espanha, campeão de Europa e campeão do mundo. Dicen que vale mais tarde que nunca, e isso lhe passou a Manoel. Tras mais de 32 anos dedicando-se à mecânica, decidiu dar um volto à sua vida. Comecei para quitarme os excessos de cima, e pouco a pouco o que me aconteceu foi que isto me enganchou. Tanto que terminou convirtiéndose em todo um campeão do culturismo. Pois agora vou avançar 260 quilos. Até 125 títulos o avançaram. Conseguiu todos os campeonatos possíveis, entre eles o de Espanha, o de Europa e também o do mundo. Evidentemente, não tenho 20 anos, mas dentro disso, quando vou a qualquer gimnasio, vejo o que é aí, e digo, olha, de todos os que é aqui, sou eu mais viejo. Digo, joder, mas não me serve para começar. Entrena todos os dias, por a mañana e por a tarde, e estes são os resultados. Con quase 70 anos, Manoel ainda tem potencial para dar e sobrar. Manoel, mas sufre. Quando se fazem estas poses, é muito mais do que a gente se cree. É mais, dê conta que quando se fazem estas poses, não apretas o dorsal, apretas desde o flequinho até as unhas de os pés. Mas não todo é exercício, e é que cuida a rajatabla o que come. Está preparando o desayuno de Manoel? Sim, o segundo desayuno. Desayuno a dois meses? Sim. A primeira hora da manhã, antes de ir ao gimnasio, e depois outra vez a meia-manhã. E o que é o que come, Manoel? É isso aí. Superação, hein, Sanchile? Esperação é uma palavra. Superação, viu? Quem olha assim, acho que o homem tem até 20 anos com esse preparo todo. Agora eu quero falar da Mobiliadora Brasil, que continua com a sua promoção. Olha só, Saldão Mobiliadora Brasil, dá um pulinho lá, fica aqui na Marachal, esquina com São Paulo, onde você vai encontrar guarda-roupas, camas, beliche, treliche, colchões, tudo, tudo com preço lá embaixo, gente. E também na Israel Piena, em frente ao mercado municipal. Lembrando também que entregue em Valadares, região, você não vai pagar nada mais por isso. Entregue em montagem, né, grátis. Então, toda loja, toda loja está no Saldão. É tudo para o seu lar, beleza? Não deixem de passar lá e conferir. Gente, eu quero agradecer ao Sanchiles, para a sua presença, querido. Quando você voltar, né, que você vai viajar, tem os eventos que você vai participar. Mas eu queria você vir aqui mais uma vez. Seria, será um prazer. Para você dar aquela palinha, tá? E, Samara, muito obrigado, querido, por sua presença, tá bom? Ó, paizão aí, hein? E continue aí na batalha, junto com ele, tá bom? Quero agradecer a você de casa, a gente vai deixar um especial, né? E, governador Valadares, 78 anos. Quero que você curta e quero dar os parabéns a toda essa população maravilhosa que nós temos aqui. Beleza? Então, curta aí. Governador Valadares, 78 anos. Tchau. Fiquem com Deus, porque nós estamos indo com ele. Governador Valadares, considerada a princesinha do vale, foi fundada em 1938. Com aproximadamente 278 mil habitantes, é conhecida como a capital mundial do voo livre, atraindo pessoas do mundo inteiro. São 78 anos de muita história para contar. Aqui habitavam os temidos índios botocudos, mas a terra foi tomada pelos militares no início do século XIX. O historiador Aruf nos conta como isso aconteceu. Começou-se a pensar que no Vale do Rio Doce havia muitas riquezas em ouro, pedras preciosas, cobertas pela floresta, e que os índios impediam o acesso a essas riquezas. A guerra contra os índios botocudos ocorreu como um fato único na história portuguesa e na história do Brasil. Nunca antes nem depois se usou um meio militar para conquistar e tomar as terras dos índios. Depois de ser tomada, foi fundada e se desenvolveu efetivamente com a construção da Estrada de Ferro e da Rodovia Rio Bahia. Atualmente, é um polo que agrega 130 municípios com uma população estimada em 3 milhões de habitantes. Ao longo dos anos, a cidade teve vários nomes. Arraial de Porto de Dom Manuel, Porto das Canoas, Santo Antônio da Figueira, Distrito de Santo Antônio de Bom Sucesso, Figueira, Figueira do Rio Doce e Governador Valadares, em homenagem ao governador da época. No Museu da Cidade, há muita história guardada em livros para contar. Há também muitas peças e objetos que eram utilizados pela cidade. Hoje, são relíquias que não têm preço estimado. Bom, o Museu da Cidade é um lugar onde a nossa história está muito bem amarrada, porque nós somos um município de 1937 e, a partir de 1938, a gente, então, muda o nome de Figueira para o nome de Governador Valadares, em homenagem ao governador da época, Benedito Valadares Ribeiro. Portanto, nós temos uma história muito rural, muito nova, que a gente tem esses acervos aqui, que seriam o nosso carro de boi, algumas peças de barro, algumas peças de cerâmica, primeiro aparelho telefônico da CTGV, uma companhia que teve aqui em Governador Valadares. Temos as bicicletas, que são parte da nossa história, principalmente até a década de 80, porque as bicicletas formaram a nossa identidade aqui nessa região, por ser uma cidade muito plana. Temos também peças dos nossos dentistas da época, anterior, inclusive, a Governador Valadares, que estão aqui, são de famílias muito tradicionais, de sobrenome reconhecido, e que a gente guarda isso com muito carinho. Outra peça que a gente tem aqui no Museu da Cidade interessante é a mitra do primeiro bispo da nossa cidade, Dom José Heleno. Temos, a gente pode dizer que temos algumas peças, por exemplo, a argola de amarrar solípede, que era uma peça que estava concentrada na rua Marechal Floriano e que o Conselho de Patrimônio da cidade fez um recorte na quarteirão entre a São Paulo e a Marechal Deodoro. E hoje, essa peça se encontra aqui para que a gente também encaminhe ela de uma maneira mais legal e faça parte da nossa história, como sempre fez. O acervo conta também com peças centenárias dos índios botocudos, as igaçabas que foram encontradas na década de 70. Fora o acervo que a gente pode ver aqui, nós temos tese de mestrados, tese de graduações de alunos da Univale, nós temos muitas temáticas aqui a ser discutida, reconhecida, ser vista e pesquisada por toda a população de Valadares e região. E você sabe quem fez o primeiro censo demográfico da cidade? Por volta de 1920 e poucos, o Jaquinelli fez um levantamento de todas as casas e de todas as pessoas para contabilizar os moradores de Figueira. Então é um caderno que a gente tem, muito interessante, que a gente define a quantidade de pessoas, o estilo da arquitetura e as construções das casas que eram feitas aqui, inclusive até o salário de alguns deles. São documentos extremamente importantes, aí precisa de vir para ver, para ler, para pesquisar. Bom, essa imagem aqui é uma imagem de governador Valadares, que foi feita na época pelo Câncio de Oliveira. em 1950, ele fotografou a cidade e várias dessas imagens não foram validas para o comércio na época, porque tiraram fotos contrárias à Ibituruna. Então não se achava que identificaria o governador Valadares. Mas aqui nós podemos ver a Avenida Minas Gerais com seus oitis no centro e vemos aqui a construção da estação ferroviária, que estava aqui frente ao pátio, que é onde é o fórum de governador Valadares hoje. Então nós temos a Marechal Floriano, a Avenida, aqui nós temos Peçanha e Barão. E essa imagem aqui hoje dá para entender, é como se a gente tivesse, da altura do décimo andar do Banco do Brasil hoje, fazendo essa tomada de imagem. Futuramente, essa estação sai daqui e ela vem para cá, onde ela está hoje, ao lado do chó. Valadares tem vários monumentos que foram tombados pelo patrimônio histórico. O painel cubista do edifício Helena Soares, a pintura retrata a cultura e a história de Valadares, como a pecuária, a extração de minerais, a ponte do São Raimundo e a Ibituruna. O biboquê do Carapina, a caixa d'água situada no bairro Carapina. A santa no pico da Ibituruna, colocada lá há mais de 50 anos, mede 24 metros e pesa 42 toneladas de puro concreto. O antigo templo presbiteriano, construído entre 1934 a 1939. A Maria Fumaça, na Praça da Estação, é uma locomotiva de fabricação europeia, do ano de 1925. O antigo mobiliário da Sala do Tribunal do Júri, os móveis são de Jacarandá da década de 50. A fachada da sede dos Correios, a fachada da antiga cadeia pública, o conjunto paisagístico no pico da Ibituruna, a argola de amarrar solípedes e a açucareira. Em 1948, a Companhia Belgo Mineira chega contudo em Valadares, lançando um dos mais importantes empreendimentos da região, a açucareira. Localizada às margens do Rio Doce, produzia cerca de 600 sacos de açúcar e 10 mil litros de álcool por dia. Desativada em 1974, a açucareira também deixou sua história registrada. Quem conhece Valadares sabe que os oitis fazem parte da paisagem urbana há anos. Você sabe por que essas árvores entraram para a história da cidade? Nós fomos eleitos vereadores em 1962 e, começando a década de 1962, o calor aqui em Valadares, ele suportava, ninguém aguentava ficar no sol. E aí, na Câmara de Vereadores, a ideia já era, nós vivemos um momento da década de 60 muito interessante, porque foi o ano que a Prefeitura foi construída. Foi o período em que nós fizemos a Avenida JK. E dentro desse embalo progressista que nós estávamos conseguindo para Valadares, até porque a Câmara de Vereadores, nossa, não tinha peso nenhum, porque não existia salário nenhum para vereador, todo mundo trabalhava de graça. Então, isso permitia desenvolver muita coisa. O que seria gasto com a Câmara de Vereadores, estava se gastando com a comunidade. José Altino conta que poucas ruas eram arborizadas com árvores de nome Ficus, mas causava problemas à população. Aí nós tivemos uma praga do inseto chamado lacerdinha, que caía nos olhos das pessoas e ardia como cão aquilo, fazia mal mesmo. E com isso começou a se mexer, teve que se retirar, esses eram os ficos. Nós começamos a procurar alternativas. Nós tentamos as castanheiras, que de crescimento muito rápido, mas muito rápido, lembra as castanheiras? E o resultado foi drástico, porque não só elas davam castanha muito rapidamente, a meninada jogava pedra, acertava a cabeça dos outros, era muito comum um acidente desse tipo, com as folhas muito grandes, muito largas, entupiam os esgotos da cidade. Então, vamos tirar as castanheiras. Naquela época eu já tinha avião, uns amigos, então fui para Londrina, a Apongas, uma série cidade do Paraná, procurar a melhor muda que pudesse trazer, a melhor árvore que nós pudéssemos ter aqui. Aí lá eu conheci o Haiti. E já trouxe, no próprio avião, já trouxe quase que 300 mudas, quer dizer, que não valiam grandes coisas, mas fizemos alguns testes aqui, para ver como elas se comportariam, e das que eu trouxe, em um mês, todas pegaram praticamente. E fizemos uma lei na ocasião, que eu não sei como, ela se perdeu nos arquivos aí da Câmara Municipal, que era obrigatório, todo loteamento, todo lote, habitado ou não, plantar duas árvores na frente da sua casa. Na ocasião, a prefeitura plantou as primeiras, e ficava para o ocupante do lote ou da casa, cuidar das árvores. O Natan é quem saía de bicicleta, vereador então, de bicicleta, cuidando pessoalmente de plantar essas árvores aqui em Valadares. Ele fez isso pessoalmente. A cidade deve muito disso ao Natan. Nunca entendi a nossa cidade, como é que uma cidade que tem, de interior, uma das maiores florestas urbanas do Brasil, não se entende que não se move em lugar nenhum da prefeitura, tem um engenheiro florestal empregado para cuidar dessas árvores. Na época, foram plantadas 34 mil árvores na cidade. Hoje, são 74 mil. Quer dizer, é um tesouro que a cidade tem que não se dá conta disso. Mas isso teve toda uma geração que fez e construiu essa forma de viver melhor a sombra dessas árvores. Embora hoje ninguém está prestando atenção nelas. Mas, para você ter um exemplo, é muito fácil. É só se atravessar a ponte da ilha durante o dia, na hora do sol, que você imagina o restante de Valadares sem árvore que dá. No meu entendimento, seria recompor todo o reflorestamento da cidade. Quer dizer, tira uma, pula duas, pula três, tira outra e vai replantando toda a floresta. E a coisa que mais marca quem nos visita é exatamente a existência dessas árvores. Todo dia 30 de janeiro, Valadares completa mais um ano de vida. Anos de alegrias, de conquistas e de sonhos realizados. A cidade cresceu e abraçou a todos que aqui estiveram. Sejam sempre bem-vindos a Governador Valadares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto